Tá Mas lá embaixo tem isto, vai até lá outra estrada, isto é outra grande Isto é um bmv? Ah é um bmv, não, no outro armazém tenho mais lá São giros estes Ah lá, que casinho Este é azul O azul é para a capta, para não fazer machar Aquilo que eu tenho que botar as minhas falas Vou fazer como estes, machar que é para enfardar Que é para não pagar imposto Pois, pois, pois Isto paga sim, está a dinheiro de imposto Quer ver aqui? Sim, consta Sim, sim Ah, ainda pá Isto é que é Olha aí, se quiser ver o tal, esconda, está aqui Quer ver? Olha, isso aí é tudo de coisa Calminha, só sou eu, vá lá Olha lá, tem cabeça Olha lá, aqui carros por cima, vê? Aqui é com empolhador Há quantos anos é que já tem isto assim? Aqui está, este aqui já está lá Este não, está lá há pouco Agora este já está lá mais Pois Queres ver aqui? Para almear-se? E se dá para almear-se? Agora não Não, estou Tenho aqui o tal A gente depois vai lá por aquela porta também Ah, ok O tal, secolandinho E o twingo Isto é um museu? Ah, mas este suíço que eu tenho para almear-se Se gosta de almear-se, mas não Há algum tempo Talvez eu ir para lá e trá Só aquilo que eu acho Estão aqui Estão aqui Chocolate Tô com calma Quero terá um bicho Quem chucatas não é? Os caras, tudo cheio de material Olha aqui As filmam a amutrizanda Olha Também aqui E aquelas cabelinhas Ai, poxa Firmam a amutrizada Uau, isso é o máximo, muito fixe, se você gosta disso, veja que há um dia com tempo, onde até pode me ajudar a debaixar os caras Pois é, só que ainda não estou a ver um carro assim do meu estilo, eu gosto mais dos anos, mais antigo Vamos ver o tal ali, para a gente, a máquina para lavar os caras, alça o meu, alça o meu também, tem uma variada Para mim é mais anos 70, 80, isto é tudo 90 Isto tenho mais do outro lado, na alma aleguense Só há mais tempo Deixem-me em paz Ah, eu não faço nada Olha, este é giro Olha, tenho um mais velho que este ainda Ah é? Gosto É o Fiat 127 que tens? Este é o 9% Super E eu tenho os 6, que é o Antrosis e o antigo ainda Ok Quero ver aqui o giro Sim, sim, mostra Essa carrinha também é giro, é um pet forte, não? É fora, fora Deixa-me em paz Olha, olha, tenta ela meter a mão para o estima, é que ela foi já Foi lá, ela o deu Só é para trás, põe a mão em cima, não me dá Não, não, não vou mexer não Ah, mas ela nem a mim, olha, nem a mim, olha Olha, 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 olha Pois Eu usei o Pato Imbra, quando ele era pequenito E ele desconfiou para agarrar para levar E agora não me deixa mexer Botelagem e coisa Pois, e depois de frente, não Olha, um Fiat, não, é o que? É um Marbella lá em cima Esse é um Marbella E dá-lá até para ser radística Juro Os pandas é igual, a gente já vai ver os pandas Vamos ver os pandas Quer ver aqui? Estão acendendo a luz Olha o tal, o tal Pajara Fixo E está, é impecável, está aqui para lá Depois Rodas malucas e tal Calderou, isso sai tudo Ah, um, é descoitável E eles só levantaram o cão e saíram tudo Isso é fixe Está em recheio, olha lá Já não tem fio elétrico lá dentro Isso é a antena dos carros Olha aqui um bobo maluco Um bobo que era de Mário Soares Do presidente da Rapunha Era que foi, já morreu Aqui, um dos grandes verões É um quê? É um bobo 716 da turma Ah, Volvo Desculpa Estou habituada a te sotaque Volvo É Volvo E de maneira que aqui tenho Olha, aqui é um Citroën BX Mas nem o vejo Que cor? Amarelo? É vermelho Vermelho Aqui é um BX Aqui é um GSA que vale dinheiro Também, Citroën Citroën GSA Aham Não, não são muito Citroëns Não 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 Mas são engraçados Só as dianas As dianas é que vale dinheiro Pai, eu tenho de filmar isto tudo, não é? Isto é o máximo Talvez cá um dia com mais tempo que não tens tempo Isso é muito grande para baixo Pois Olha aqui, aqui é uma feia em torno Cortava o meio A tradeira estava abulada Cortei o... Ah, é? Isto é peças, olha Crapetores por aí Parteleira Crapetores deste assim Isto é dos carros E sabes o que tens, não é? Sim Se o que é que é tanta coisa Pois Antes tinha empregado lá no armazém Verá aqui sozinhos Pois, já não Ah, não farto isto É E não há ninguém que ajude a fazer nada Pois não Este chip é giro, sim Ah, tem ali outro carro antico Nem os meus vêm E esse que está em frente Daquele lado Tu nem os estás a ver Então vai à frente Vai aqui em frente Aqui? Aqui? Não, aqui Já sei como é que eu vou acabar Vou acabar assim, não é? Eu também vou acabar assim Assim? Assim? Estou a começar agora nos carros E vou acabar assim, não é? Tudo um bocadinho Não me diz que é mais para cá ajudar ainda Olha a coisa aqui Então isto é o que? Isto é um hausti Isto é que eu gosto Hausti Rilley Aí tenho a pegar o gato O outro cupim Aquele cupim Isto eu gosto E a frente Vai vir a frente, está vendo? Vem a frente Não é que é a frente Qualqueria como a Mercedes Ou não é eu? Isto em que estado é que está isto? Está podre Que as carros aparecem o mundo Está podre E estava tudo Ai, desculpa 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 Estou em uma coisa no chão Vem aqui no chão Pois isto Estás a ver a grelha vista? Estás a ver a grelha vista? Estás a ver a grelha vista? A grelha é o meio Vem as pobrezas Pois Eu sei mais ou menos Só que não Estás a ver? Olha aqui, olha A meia Estás a ver Eu acho que a Mercedes Estás a ver Estás a ver Estás a ver Tem aquela grelha aqui no meio Não há carros destes São carros raros Estás a ver Isto eu gosto Isto até agora gosto Isto mas há um dia A gente com a pilha tem ali a luz Outro tamanho meio antigo Isto não vale Isto vale Isto vale Isto Isto vale Tu fala em sala bem portugues Sim 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 Eu sempre falei portugues Só que nunca vivi cá Eu só vinha de férias Olha as casas e corros Estas aí tem tudo Caixas cheia de material Tudo Pois Caixas e caixas Tem motoros Tem essa parteleira Por aqui Tem que teres tempo de ver É A gente da polícia Tem que ver mais umas coisas. Tem que ir por cima, carros cheios de carros. Aqui por cima na mesma. Isto parece uma peça de teatro já assim, não é? Dei bolos aqui no balanço. Depois outra vez. Veio de almoço. Eu pago o almoço em um dia deste e depois já desisto. E eu entendo que era de cadeira para lá. Aqui por cima. Aqui por cima. E nem vi. Porteiras com portas. A gente já passa lá por cima. Então fixe. Mas isto é o máximo. Carros por baixo, carros por cima. A bicicleta também ali. Lá em cima é só caixas de direcção na parede e todo lado. Transmissões, bicicletas, algumas aí. Mas ainda tem mais. Estes aqui estão a andar. 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 Vamos arranjando outros. Isto vai ficando para trás. Olha o panda. Olha o panda. Este está impecável. Estes. Estes aqui com esta risquinha vermelha. Estes no tipo micro. Olha o panda está impecável. Não, mas tem muita coisa disso, aqui para cima tem muitas E ali tem, olha aquela Aquela é antiga, não é aquela Um Dotson? Não, Michibichi, o que é isso ali à direita? Ah, o pequeno branco? Sim É... Maruti, Suzuki Maruti Ok, ah não, não gosto Também tem o... como é que se chama? O pequeno daí O que é da Nissan? O Suvaro, não é o Suvaro Eu também tenho, mas é um... Sunny? Nem são de Sunny? Não, o Sunny também tenho aí Ah, não, mas não gosto muito destes Mas o que eu estou a dizer é um... Não sei Ai, que é parecido com aquilo, mas é da... Não é da Natsa Como é que é? O Suvaro Sim, o Suvaro é um 80 Ok Tem ali o pequenino Ok, e há Suvaros também são engraçados, não é? Coisas de pequeninos Agora é este, este não vai lá Ok Olha, quer ver aqui mais uma velha... Olha aqui um antigo Toma aí Olha aqui Um Coupé Agora, Toyota Coupé Ah... Tem este pão bonito aqui A tradeira está bom Este também dá para comprar Ai, tem aqui o Sunny também Um Sunny também Um Sunny também? Olha aqui Pois, este está todo machucado Tá, tá Ai, tem aqui coisas... Coisas de pequenas também Renaults, mas isso Olha, aquela 4L A mais velha é aquela Aquela é o M GM Aquela é das velhas Aquela é das velhas Aquela é das velhas Aquela é da velhas Aquela é das velhas Esta também vai ao velhas Que é das antigas Ok, MG Morris, Peugeot Olha aqui, MG Cintureiro, C15 Renaults Ah, este é o Renault Este é giro Qual é? O 4L, não é? Este aqui atrás Não, não 4F também tem ali A saco caixa 4F Chama-se 4F Ah, pensava que era... Já te mostro uma ali Que era da Renault Que era da Renault Que era da Renault Ah, era da Renault A companhia mesmo Olha aqui um carro Que na altura custou 18 mil e tal Comprei isto com 3 semanas Para estar para aí parada Só o senhor diz São a quase 200 euros por ano Pois É assim Agora vamos aqui ver Alfa Romeus aqui Não gosto muito Alfa Romeus Olha o tal Sande O Sande O Sande Este Sande também vale dinheiro Ah, este Ah, não É um com rabo Ok Não, mas aqui chama-se Nissan Sunni Ah, não É o mais antigo que eu conheço Que tem assim um bocado Não, mas o mais antigo é aqui este Que eu tenho ali o outro mais moderno Já te mostro Olha aqui uma árvore É bom Um carro também Olha aqui Este carro daqui Antes valia um pouco E agora estão valendo dinheiro Sim Toda a gente quer outra vez este carro Não é? Pois Olha, deixa-me baixar Ok Ah, e a Ford Escort Ainda agora vendiam um Ford Escort GT Dos velhos Daqueles primeiros Nada a mudar E lá no outro Siga que tem coisa antiga Que tu gostas Que é que eu estou lá no meio das sinas a luz Pois O Ford Escort é bom Não é? Esse dá dinheiro Olha, tem aqui o Metro Olha aqui o Austin Metro Também já vale O Mini Metro Ali é um 127 Mas está cheio de coisas em cima Ah, já Aham Fiz Aqui é o Alfa mesmo Mas estes Por enquanto não vale nada Não Olha aqui um Peugeot 104 Também vale E crios Aqueles não Olha, esta tem bandeira da Holanda Este para vermelho, branco e azul São todas São todas Era de uma companhia Era de uma companhia Era dos Correios Antigamente Ai, tinham estas cores São giro SMS Havia o SMS Que era das encomendas Ok Os Correios Olha para a Diana Ela iria para um gajo que se dedica a isso Sim Pedia-me 200 euros Mas tem isto a ser jeito nenhum Diana Também Isto aqui são mais coisas Estes Este também vale Já Ele pisou 106 Ah 104 Ok Isto tem ali fora Igual a isto Bom Estão ali na rua E aí Estes Tralhas Não tem grande interesse Não gosto disso Giro, giro, muito giro É É Que é preciso aquilo mais Ajudar-te desta Como ajudar-te Pois É, não é Se gostas disso Tens de perder uns bocados a ajudar-te É Nem que seja a catalogar as coisas É isso mesmo É E depois um a um Um tem de ir primeiro O que está lá a frente tem de sair primeiro Ai, eu estou a dizer é catalogar Sabe o que é que é que é que é catalogar Sim, sim Tipo, escrever o que é que tem o que é Para aí há muito mais coisas Ai, tem ali um Suzuki Maruti Impecável Queres ver um Suzuki Olha igual ao outro Não, Suzuki não gosto muito Mas quer ver o carrito Este está impecável Ok O meu tio para aqui Há anos E assim, por aí ficou Ele é aqui um carrito Pernado e empregadista Ele é aqui um carrito Mas não sei qual Não consigo Tirá-la aqui Quero ver Ai Também não desuja a coisa Não é esquisita Já estou habituada Há pessoas Se não me deu para aqui para o país Isto Para ver aqui Olha 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 Outros carros Outros carros Outros carros Igual a este Põe para aqui Olha aqui Este carro está impecável Só tem os peios partidos Está impecável Já está aqui há mais de 10 anos Pois Este também é impecável É impecável Vermelhinho Mas está mesmo bom tudo Só está sujo Olha para aí Ah Um dia deste Tenho que Tirá-la para fora Mas pode tirar E ele aqui está O insurdo Está bom Como é que tu te chamas? Ah Morgana Morgana E tu? Armindo Armindo Prazer Igual mesmo Olha o cãozinho Essa é uma bela gente para estar vendo Pois Ah Que susto Quer companhia Mas não quer Olha Isto foi Olha Já viste para aqui Olha Isto cá acima está o máximo É Isto é que tem-se categorizado Não é? Para saber o que tem para vender Para aqui Para aqui Ah Para cima Já agora saímos lá Não é preciso Não é preciso Não é preciso Não é preciso Ah Olha Aqui é a bala para ele Olha Isto é tudo igual a 4A E umas coisas cá para aí Olha para isto Olha Tampas da mala Tampas da mala Portas Portas A clave é de capuz Olha aqui é só portas de trás direitos Portas de trás esquerda Sim As primeiras líderes Foram até por aí Daí Olha aqui é a capuz Olha a capuz Olha a Volkswagen É muito dinheiro isto Ah Da carocha Sim sim Chama-me a carocha Pois é Pois é Estou a dizer coisas Tem que ser como um de tem É Ok Já tens aí com o que te entretem Depois a ver aí Sim Vou ver o que tem Não é? Posso É por ali que saímos? Ah é por aqui Já viste aqui são portas Olha para aí Olha outra carocha É Este é o carro atrás Este é o carro atrás Este é o da frente O capuz Olha também está aqui o capuz Olha aqui Está aqui sim Olha aqui está o jipe Desmanchado por baixo Olha aqui Estava novo Estava novo Tinha um mês de uso Tem o motor aí Olha eu tenho de voltar aos meninos Estão ali sozinhos Agora saímos por aí já Ok Isto aqui é tudo bem Olha a sofagem Sabe que aqui é uma sofagem de carro Sofagem Sofagem dá calor Ah É isto Ah ok Vai para aqui Olha depois talvez Preciso de um Para o meu lado a nível Mas este talvez não tem Ah este não Estão africando Mas vai à frente Aqui é um aclime Também vale Traem um flaclime Aqui é o carro atrás Mais novo Ah sim Pois Olha este também vale Com o pé Este também já Veja as coisas Um que? Um Opel Ah é? Um Opel Berlina Ah sim Isto é engraçado O carro atrás Aquilo também vale Aqui é o carro atrás É o 5? É É exagero Ele tem aqui Ele é no 4 Estou vendo E o 4 você tem muita coisa E o Citroën Visa Clube Dois cilindros Ah é? Não conheço bem Está com um e está aqui Conhece 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 Estava a ver Mas eu é que não conheço bem Ah Conhece Não estás a ver Se calhar tem outro nome É Às vezes É De outro nome lá Este é tudo 4 Olha o que está Ele pode escapar Ah Está em cima de outro Olha o que está o Visa O Visa O Visa Clube É este assim Estás a ver o que é Ah Isto também dá dinheiro Vá dinheiro com este motor Que é o motor da Diana Que é só dois cilindros e ar Eu não conheço este motor Não tem radiador nem nada Não tem radiador de água Pois não Eu conheço os dois cilindros O Fiat O Fiat O Fiat Diz aqui Fiat Ah O tal Panda É descapotável É descapotável É descapotável É descapotável Por quê? Olha lá O Teto e Luna Ah Dessa maneira É este que eu tinha Mas em 4x4 Foi este que eu vendi agora Olha pisei aqui um cocó Mas está seco Não tem nada Tem nada Não tem nada Tem nada Não tem nada Pois é Estes carros estão todos usados Olha eles estão a chamar Aqui tudo para baixo e para cima Não, agora eu vou para casa. Vem! Já vou, já vou.